Bora Pedro Alves Tá deixando o quadril dele livre Eeeh, boa Pedro Alves Sente muito sorte Aqui, ó Tira a cabeça aí Eeeh Vuba Calma, eu sou vantagem, Pedro Vamos de novo Vamos de novo, Pedro Atividade Atividade do dobro, baixinho Ele tá muito alto, treinou Levanta Levanta, cara Faz a pegada mais firme aí Faz a pegada mais firme Baixinho Sem pressa, sem pressa Se ele puxar tu passa Fecha Faz a pegada sem pressa Ele tá fugindo, vambora Eeeh Não vai pra fora Vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro, Pedro Ele só tá indo pra dentro Ele só tá indo pra dentro da moia Vai pra dentro da alfa Ele só faz isso Vambora Juntinho Fé que cê Vai no T3 Faz a pressão pra pegar os pontos a passar, Pedro Empurra ele, Bento! Você tem que bater o joelho no meio dele aí, porra! Bora, Pedro! Vamos passar aí! Antibraço do bobó, Breno! Antibraço do bobó, Breno! Isso, mete o joelho aí, Bento! A gente já viu! Antibraço do bobó, Breno! A gente já viu, cara! Você está! Não dá espaço, não! Atira aí o que é, hein? Tá dando espaço, Pedro! Já vai pegar! Já vai pegar! Já vai pegar! Já vai pegar! Vai pro pescoço! Segura a lágrima! Abre o teu pé à esquerda aqui, cara! Isso aí, sobe! Vai, vai, vai! Sobe, sobe, sobe! Briga, sobe, briga! Briga tá consigo! Joga pra ele, porra! Já tem vantagem, porra! Ele está desesperado mesmo, rica pra示ra! Ô Pedro! Jaim, joga pra dentro! Aeee! Aeee! Fica aí, espera aí! Aê Pedro! Vamos segurar aí! Mata a cara dele, Pedro! Porra! Mas a direção dele foi dentro do teu joelho aí, Pedro! Pensa no teu joelho! Deixa ele vir atrás agora! Aê! Bora, Pedro! Aí! Deixa ele vir atrás aí, Pedro! Pensa no meu lado! Pensa no meu lado! Pensa no meu lado! Pensa no meu lado! Tem seis minutos aí, Pedro! Muito bem! Atenção da sua perna aí, Pedro! Deixa ele vir atrás do ponto agora! Ele tem que vir! Ata a cara dele é pra cá! Aí! Cai a mano aqui, Pedro! Vai pra cá, Pedro! Vai pra cá, Pedro! Vamos após a senhora! Vai pra cá! Aí! Ficarei! Ficaro ai! Bailhante a chuteiro de novo! Vem!